J.C., sem sombra de dúvida, J.C., eu acho que a contribuição é importante para que os eventos aconteçam. E não é diferente, né, todos os anos aqui, com o nosso amigo Lingote, prestigiando, ajudando, patrocinando, não só eu, quanto diversos, né, amigos de Lingote que vêm ao 14º Festival Gastronômio de Jaca, ajudando, patrocinando, uma cultura, né, do município, assim como ele tem, né, também a festa do JEG. Eu acho a gente, enquanto político, enquanto empresário, enquanto cidadão, nós temos que apoiar e incentivar os eventos do nosso município. A gente vê, né, essa questão do evento, a importância que é, e a questão da homenagem que foi feita hoje a algumas pessoas importantes, que são, assim, era parceiro do evento, né, a exemplo de Chico de Chiquinho, Roberto, de Reginaldo, que sempre estava aqui presente, contribuindo aí com o evento. Há dois anos atrás estava aqui, agora não está, em virtude da pandemia, mas aí são memórias que a gente tem que, realmente, manter ativa, né, presidente? Pois é, JC, homenagem justa, né, foi feita aqui ao nosso amigo Chico de Chiquinho, que sempre estava aqui todo ano prestigiando, nosso amigo Lingote, e nosso amigo Reginaldo DiCaprio, né, que vinha fazer seu violão, seu som ao vivo, assim, contribuindo, animando e engrandecendo o festival. Lingote, sem sombra de dúvida, né, está de parabéns pela iniciativa e hoje estamos aqui no nosso décimo quarto, são 14 anos e vemos, assim, muita cidade, né, que não faz esse papel que Lingote faz, até porque sabemos hoje, né, a jaca tem sido muito derrubada, tem muito, está sendo muito derrubada para estar fazendo mesa, a gente vê, a gente passa pelas estradas, a gente vê, então, além de estar aqui prestigiando, fica o incentivo, né, para aqueles que tiram a jaca, que derrubam o pé da jaca, que cortam o pé da jaca para fazer mesas, cadeiras, bancos, como a gente tem visto, que replante também, né, porque a jaca, acima de tudo, é saborosa, mata a fome também de muitas pessoas, ainda mais nessa época, que é o período da jaca, no final do ano, até janeiro, fevereiro, então fica aí, essa alerta e parabenizar o nosso amigo Lingote por mais um ano. Agradecer aqui ao presidente, porque vai ser à disposição, já o Maio, que ele quer sentar, fica só mensagem também para a população que prestigia, fique à vontade. Pois é, J.C., você também, como sempre, né, parabéns a você, mais um ano, cobrindo este evento, e a população que está aqui fazendo presença, a gente sabe que estamos vivendo por um momento meio complicado, a pandemia, mas mesmo assim, as pessoas vieram prestigiar este grande evento, nosso amigo Lingote. Parabéns, Lingote, a todos que se fizeram presente, e a todos que ajudaram direto e indiretamente por este evento.